Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube E hoje domingo, como de costume, é dia de lermos o Evangelho Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome aí nos comentários Para que possamos te cumprimentar, interagir com você e te mandar uma benção especial Dito isso, vamos começar Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Palavra da salvação, glória a vós Senhor Muito obrigado por assistir este vídeo Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos Você receberá gratuitamente o nosso livro digital Com 10 orações poderosas e milagrosas Que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito em todos os momentos da sua vida Para receber o seu é muito fácil Basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo Ou então no primeiro comentário Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima Porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas Se ainda não é inscrito aqui no canal Eu peço gentilmente que se inscreva Também peço que ative o sininho das notificações Pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui Temos vídeos novos todos os dias Dessa forma você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização Muito obrigado e a paz de Cristo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí